Então, aqui você pode fazer uma regra de três Como você também pode fazer por tentativa e erro Como assim, professor? Como eu tinha dito a vocês Na prova objetiva Você tem a vantagem De ter as alternativas a seu favor Porque você sabe que das quatro alternativas possíveis A sua resposta é uma delas Então, vamos supor Se você faz por regra de três Você vai dizer o seguinte Que 95 está para 100 Assim como 102 e 60 está para X Não é isso? Multiplicou cruzado Isolou Você descobre o seu percentual Deixa eu até aqui jogar para o quadro Mudar aqui a câmera Só tem quatro alunos aqui Eu estou até ficando triste Eu acho que o pessoal já passou E eu não estou sabendo Estão pensando que já deu as férias Já deve estar todo mundo aprovado Vamos lá Então, o que a gente tem aqui na nossa prova? Você pode fazer por uma regra de três É um dos caminhos possíveis Você dizer De 95 reais Está para 102 e 60 Assim como 100% Está para X Observe que 102 e 60 É um número, obviamente, maior do que 95 Então, se 95 está para 100 E 102 é um número maior Você já vai esperar que o X Seja um número maior do que 100 Não é verdade? Que ele seja um percentual maior do que 100 Aí, quando esse percentual sair Você vai avaliar a diferença Poxa O que foi que aumentou aqui em relação a 100? Fez a subtração Você encontra seu percentual Vamos lá Pegando aqui Multiplicando o cruzado Aqui vamos ter Vezes 100 Significa que a vírgula caminha em duas casas E aqui eu tenho 95X Vou ter aqui 10.260 Pronto Agora deixa eu fazer essa divisão 10.260 Dividido por 95 Eu tenho 108% aqui Eu fiz aqui ao contrário Mas não tem problema não É uma igualdade Você tanto pode trabalhar com a letra do lado esquerdo Como estamos acostumados Como do lado direito Sem problema nenhum Então, gente Você tem aqui 108 Em relação a 100 O que foi que aumentou? Aumentou em 8% A alternativa correta É a letra C Mas quem não quis fazer pela regra de 3 Você também poderia fazer por tentativa de erro Que era uma outra Uma outra possibilidade Você tem aí letra A Com 5 Letra B com 7 Letra C com 8 E letra D com 10% Observe que a sequência Ela está crescente É ordenada e crescente O que é que você pode fazer? Escolha o intermediário Nem o maior Nem o menor número Que seria aí Ou você escolhe o 8 Ou você escolhe 7% Faz um teste de chute Tipo assim Tipo assim Se eu escolho letra C 8% Eu vou pegar 8% E entendo que em decimal Ele é 0,08 Não é isso? Lembra daquele truco de financeira Que eu mostrei para vocês Que é vocês pegarem 1 Mais o decimal Que vale o 100% Que daria no caso Multiplicar por 1,08 Então você poderia simplesmente chutar Pegar 95 E multiplicar por 1,08 Quando você fazer essa multiplicação Ele vai dar direto para 102,6 Essa alternativa vocês poderiam chutar Até encontrar a resposta No caso É letra C Tá bem gente? Aqui o gabarito que eu enviei para a Luciano Para comprovar Tá aí Primeira questão Letra C Tudo bem? Alguma dúvida? Não Show de bola gente Aqui é uma besteira A prova foi toda assim Se você acerta a primeira Você acertou o resto Na segunda questão Ele fala Deixa eu até compartilhar Claudete comprou Claudete comprou uma estante Pagando cerca De 270 reais O que corresponde a 20% Do preço total Olha só gente Ela comprou uma estante E deu de entrada 270 reais E esse 270 reais Ele equivale a 20% Do valor Você tá Gente Tem tanto jeito De você fazer essa resposta Vamos supor O mais fácil deles 20% Seria que parte do todo? Qual seria a parte do todo? Não seria a quinta parte? 20, 40, 60, 80, 100 É a quinta parte Então se 260 é a quinta parte Basta você pegar o 260 E multiplicar por quem? Por 5, né gente? Vocês vão encontrar aí a alternativa Letra A Todo mundo acertou isso daí? Ou Pode fazer também Por regra de 3 Dizendo que 270 Está para 20 Assim como O X está para 100 Pode ser feito assim também 260 270 Está para X Assim como O 20 Está para 100% Multiplica cruzado Você vai ter aqui 20X E aqui 270 Mais dois zeros Dava um de 7 mil Aí vamos ter aí Dos 2.700 Dividido por dois Eu tenho 1.350 2.350 Alternativa A Né gente? Está muito tranquilo A prova foi bem suave Bem suave O assunto de vocês é muito tranquilo Regra de 3 e porcentagem Poxa Muito bom Para quem estava precisando de nota Foi a oportunidade excelente De melhorar a média Pronto Na terceira questão Em uma turma de oitavo ano Foi realizada uma eleição Para escolher o seu representante O candidato vencedor Obteve 22 votos O equivalente a 55% do total Sabendo que o segundo colocado Nessa eleição Obteve 12 votos Quantos porcento De total De votos Ele recebeu E aí gente? Vocês marcaram Que alternativa Na terceira questão? Essa eu nem lembro Oi? Nem lembro Essa Então Qual é Uma das possibilidades De você resolver isso aí Primeiro você descobre Quem é 100% De 22 votos Já que ele disse Que 22% Equivale a 55 Uma quantidade X de votos Vai equivaler a 100% Do total Quando você descobrir Quem é 100% Você sabe Todo mundo Incluindo 12% 12 votos Essa informação aí De Que o segundo colocado Teve 12 votos Não vai servir pra gente Porque ele tá querendo saber O total Né? Ele deu essa informação Apenas Talvez Com interesse De confundir O O examinador Fez dessa forma Fazer você entender De que esse 12 Você tem que utilizar Em alguma coisa Obrigatoriamente Pode até usar Com certeza Mas Não seria o caminho Mais fácil Vamos lá Voltando aqui pro quadro O que é que a gente tem Terceira questão Vamos lá A turma dele tá voando Realizou a eleição Pronto O candidato Vencedor Obteve 22% Dos votos Que equivale Pô 22 votos Que equivale a 55 Então você vem 22 votos Está para X votos Né? Que é a quantidade total Assim como 55% Está para 100% Né? Você só quer saber Quem representa 100% Dos votos O que ficou cruzado Temos 55X 2200 Que dá 2,200 Temos 2,200 Dividido por 55 Pronto Vamos pra cá 2,200 Dividido por 55 Né? Temos 40 Tá aqui gente Esse 40 aqui Repito Não é percentual Viu gente? A gente tava atrás aqui Da quantidade de votos X é voto Então 40 votos Ele é 100% Perfeito Ele não quer saber Quem é 12? Quantos É 12% Ele É Qual o percentual De 12%? Não Vamos lá Você pode fazer Outra propulsão Aqui Dizendo Que 40 votos Está para 12 Assim como 100% Está para X Faz o mesmo processo Pra descobrir Quem é esse 12 Olhou pra cá Vai ficar 40X 12 0,0 Que dá 1.200 1.200 Dividido por 40 Pronto Cortou Temos aí 120 Opa Dividido por 4 Temos 30 Nesse caso aqui É percentual Pronto aí 30% Gabarito letra B Opa Já melhorou O nosso quantitativo De 6 Fomos pra 8 6 não De 4 Fomos pra 6 Porque eu e o Luciano Não conta Mas Daniel Você não anotou Não A informação Porque Luciano falou Isso lá no chat Antes de enviar Que você tirasse Um print Da tela Esse conselho Foi dado até a Júlia Que pode até me corrigir Se eu estiver enganado Se eu estiver enganado Você tirasse Um print Da tela O que você marcou Antes de você enviar Olha a lixeira Olha o backup Mas aí 30% Que vale 12 votos Tranquilo Suave Vamos aí Pra quarta questão Por enquanto Viu gente Temos aí O gabarito oficial Até agora Primeira questão Letra C Vou até colocar Aqui no canto Segunda questão Foi letra A Se não me engano E terceira questão Agora Letra B Tá? Vamos pra quarta Tchau 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 E aí Bom Vamos retornar para a quarta questão Vamos voltar para a prova Pronto, gente Já vai dar aqui Sete e meia, vou fazer a chamada com vocês E aproveitando aqui Para passar o recado de que o caderno Já está disponível, certo? O caderno de questões Já está disponível Deu um pulinho na plataforma Já comece a resolver desde já O aviso está dado Vamos aí, gente Para a chamada Arthur 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 não está Cauã está aí Daniel também Evelyn Não apareceu até agora José Roberto Vamos, José Responde Beleza Está calado Está dormindo Júlia está aí Presente Luiz Carlos Não está no chat Está sem participativo Não falou nada Até porque não está Luiz Gustavo Pronto Temos aí Luiz Otávio Dantas Luiz Otávio Dantas Pronto E o outro Que é o Luiz Otávio Dantas Está aí, né? Presente Presente Perfeito Logo hoje Duas aulas seguidas De matemática Duas faltas Que bonito Estou dizendo que esse povo Está achando que já está passado Vamos lá Compartilhando aqui a imagem com vocês Vamos lá para a quarta questão Para transportar toda a terra retirada de uma obra Dois caminhões necessitam realizar 18 viagens cada um Se forem utilizados Seis caminhões Como esses Como esses No transporte da terra Quantas viagens cada um terá que realizar? E aí? Qual alternativa vocês marcaram? Letra D Vamos lá Vamos trazer aqui para mim Gente, a grande sacada aqui da quarta questão É que vocês entenderem aquela questão Se é direto ou se é inversamento proporcional Então, se você tem uma quantidade maior de caminhões Mas, naturalmente, você espera Que a quantidade de volta seja menor Não é isso? É só inverter Ela é uma Inversamento proporcional Então, vai ser aí no caso, gente Letra D Seis viagens Alguém teria dúvida da quarta questão Precisa que eu resolva Alguma coisa que ficou mal compreendida Ou vocês entendem que seria uma regra de três Inversa Ótimo, Júlia Show de bola Então, quarta questão aqui O gabarito oficial Letra D De Deus Vamos para a quinta Voltando aqui a compartilhar a tela Aí tem Paulo fez uma viagem Entre os municípios de De Cáceres No Mato Grosso E Dourados Mato Grosso do Sul Em dezesseis horas A uma velocidade média Cuja medida é de 55 km por hora Se a viagem fosse feita A uma velocidade média De 80 km por hora Quanto às horas Paulo gastaria É a mesma coisa, gente Ele estava andando Que nem uma tartaruga A 55 km por hora Que eu não sei como é Que ele andou assim E levou 16 horas Para cumprir esse percurso Se ele aumenta Para 80 km por hora O que vai acontecer Com o tempo Ele diminui Então é novamente Uma situação De inversamento proporcional É só inverter as razões E está tudo certo Qual é o gabarito, gente? Vocês marcaram o que Na quinta questão? É a inversa É isso aí mesmo, Paulo Essa questão de velocidade E tempo Não tem nem o que pensar Quinta questão Letra B Perfeito, gente É a letra B mesmo 11 horas Ele baixou em 4 horas O seu tempo de viagem Professor Estou aqui no nosso gabarito E letra B E letra B de bola Professor Vamos para a sexta Está aqui no quadro, Júlio Olha Professor Oi Só sei que nessa viagem aí Eu no toque Faço em 5 horas Rapaz O cara está andando A 55 km Eu não sei o que é Que examinador Parece que minha Parece que minha É uma tartaruga Pronto Aquelas motos elétricas Que agora o povo Está comprando aí Parece um patinete Esse cara andando Isso Está a chinerar Essa aqui não passa De 50 por hora Eu ia no mínimo 120 Muito lento Com certeza, Daniel Bem perigoso Uma rodovia A 55 A não ser que ele chegue Com caminhão, né Vem aí que está bem protegido O caminhão O povo geralmente Não se mete Só outro Vamos lá Compartilhando a tela de novo Vamos para a sexta questão E diz o que Em uma fábrica São necessárias Seis costureiras Trabalhando Oito horas Para atender Uma certa demanda Considerando Que o ritmo de trabalho Se mantenha Quantas costureiras São necessárias Para que essa encomenda Seja atendida Em três horas E aí, gente Vocês marcaram o que Na sexta questão Dezesseis Vinte e dois Vinte e quatro Trinta e duas costureiras E aí Seis costureiras Fazem oito horas Quantas costureiras Para fazer em três E aí Marcaram letra A Letra A também, Júlia Todo mundo letra A Perfeito, gente Acertou Eu estou vendo aí Que a prova Todo mundo vai Tirar nota máxima Letra A Dezesseis costureiras Também não tirar Nota máxima Nessa prova Chega aí Então Sétima questão Vamos para agora Vamos para lá Compartilhando a tela E temos aí Para pavimentar um trecho De rodovia Foram necessárias Doze dias Utilizando quatro máquinas A fórmula Y igual a Quarenta e oito Sob X Representa essa Relação Em que X Representa a Quantidade de máquinas E Y A quantidade de dias Qual dos gráficos Representa essa Relação Pronto Júlia letra C Cauã também Luiz Gustavo não sabe Vamos lá Marcou letra C também Daniel Letra C Não é gente Achei a foto Até agora É Vamos na sétima Questão Errou duas É assim né gente A média do colégio São seis Você tem que estar Praticamente fazendo 60% das questões Não é certas Então se são dez Vocês no máximo Para manter na média Tem que errar quatro Qualquer erro de um Dois Três Até quatro Tá bom Você está dentro da média Vamos lá Vamos lá Vamos analisar Aqui essa questão Deixa eu até compartilhar De novo Com vocês Pronto Vamos lá Voltamos para a questão Olha gente Para pavimentar um trecho De rodovias Foram necessárias Doze dias Utilizando quatro máquinas Você já tem aí A primeira proporção Aí ele fala Que a fórmula Y igual a 48 Sobre X Representa essa relação Em que X Representa a quantidade De máquinas E Y A quantidade de dias Então quando a gente Analisa o nosso gráfico Aqui Com mais atenção Deixa eu até ampliar Você vai observar Que no eixo X É a quantidade De máquinas Enquanto no eixo Y É a quantidade de dias E a primeira delas É o que? Quatro máquinas Ele vai Para doze dias Tudo bem gente? É a primeira relação Quatro máquinas Doze dias Então gente Para quem marcou aqui Letra C Que diz que era o gráfico 3 Aqui está dizendo Que quatro dias Está para quem? Quarenta e oito Olha X é dia É a quantidade de máquinas Y é a quantidade de dias Ele foi dito o que? Doze dias Para quatro máquinas Então seria quatro Para doze Quatro em X Doze em Y Aqui tem quarenta e oito Não tem condição Gente De ser A letra C Está claro isso gente? Eu até tenho avisado Gente Vai ter uma questãozinha De gráfico Eu não posso pedir Para construir Mas para analisar Eu posso Então vamos voltar De novo aqui Para compartilhamento Da tela E a gente vai ver Aqui quem é o gráfico Que tem essa primeira Relação Estabelecida Vamos lá Gente Observe o seguinte Para que a gente Também conclua Um pouco dessa análise Se você Com doze dias Você tem quatro máquinas O que vai acontecer Se eu aumentar dias Ou se eu aumentar máquinas O outro vai aumentar também Ou um sobe E o outro desce Vai ser inversa Perfeitamente Daniel Então se a gente Aumentar dias A gente diminui máquinas Se diminuiu dias Aumenta as máquinas Então Vamos olhar Para os gráficos Aqui possíveis Letra A Embora ele diga Que quatro Está para doze Que aqui está correto Ele vai errar Por quê? Porque aqui Olha Ele está com Posicionamento de gráfico De diretamente proporcional Lembra que a gente Até mostrou os gráficos O comportamento De um gráfico direto Um comportamento De um gráfico Que é inverso Aqui ele está dizendo O quê? Se você aumentar A quantidade de máquinas Para cinco A quantidade de dias Aumenta De doze para quinze Tem condição isso, gente? Não tem Como o próprio Daniel Falou É inversa Não tem condição De ser O gráfico Da letra A Vamos para o próximo Aí vem aqui O gráfico dois Que seria o item B Olha Quatro Está para doze Está perfeito aqui Olha Olha o que ele diz Para a gente Uma máquina Está para quarenta e oito Duas máquinas Está para vinte e quatro Três máquinas Está para dezesseis Quatro máquinas Está para doze Cinco máquinas Está para nove vírgula seis Perfeito, gente Perfeito É a segunda É o segundo gráfico Observe que À medida que você Vai aumentando A quantidade de máquinas A quantidade de dias Vai diminuindo Então o gabarito Aí é a letra B Já no gráfico quatro Ele não tem condição De ser Por quê? Quatro Ele está para quem? Para quinze Aqui já está errado, gente Ou seja Tanto o item O gráfico três Como o gráfico quatro Ele já está errado Desde o início Então vocês poderiam Ou ter o primeiro Ou o segundo gráfico Isso seria até Uma dúvida aceitável Sem pelo menos Entender na primeira razão Mas o primeiro Sem condição Porque se você Aumenta dias Não pode aumentar A quantidade de máquinas Então nesse caso O gabarito é a letra B Pelo jeito Fico triste Porque todo mundo errou O três é o mais bonito Com certeza Pronto Vamos lá Vamos para a oitava A questão agora A área do jardim Da casa de Fábio Mede 27 metros quadrados Para fertilizar a terra Fábio usa um composto sólido Produzido a partir De uma composteira caseira Sabendo que para cada metro Quadrado de terra São necessários Três quilos De composto sólido Quantos quilos De composto Serão necessários Para fertilizar Todo o jardim Da casa de Fábio Olha Se você tem um jardim De 27 metros quadrados E usa três quilos Por cada metro Quem errou Essa questão Tem que votar Para o sétimo ano Qual foi a alternativa Que vocês marcaram? Letra D Daniel Letra D Júlia Letra D Show de bola Gente Pelo menos Essa daí Todo mundo acertou Letra D Oitava questão Errou Foi Daniel O Pronto Terceira Perfeito Letra D Oitava Vamos aí Para a nona questão Nona questão Fala Uma planta Foi construída Na escala De 1 para 50 Um segmento De 25 centímetros Dessa planta Representa A medida real D E aí Gente Na nona questão Qual foi a alternativa Que vocês marcaram E acredito que todo mundo Prestou atenção Nas pegadinhas Tinha centímetros Centímetros E aí Qual foi a alternativa Letra C Daniel Quem mais Letra A Opa Já teve divergência Alguém errou Letra C É Júlio Então no caso Júlia foi a premiada Viu Júlia Olha O gabarito É letra C Gabarito Letra C E Daniel Essa questão Foi bem parecida Que a gente colocou Eu só coloquei Um pouco Nas alternativas Que eu mudei Um pouco A unidade Mas nesse caso Foi 25 centímetros Não botou 25 metros Então não teve que fazer alteração Nenhuma Gabarito É letra C mesmo Vamos aí Para a décima questão Ele diz Na eleição Para prefeito De um município brasileiro Não compareceram 891 eleitores Dos 17.820 Idêntica Quem participou Da revisão A décima questão Não errou Assim o percentual De eleitores Que compareceram Nessa eleição Foi de E aí Qual foi o percentual Gente 95 85 65 Ou 75 Letra A Alguém marcou Diferente Perfeito Perfeito É a mesminha A questão da revisão Mesminha Então quem participou Da revisão Aqui não fez Nem a conta Pronto Está aí Gabarito oficial C A B D B A B D C E A Pronto Calma Você errou Duas 80% De acerto Se a prova Valesse 10 Você tirava 8 Perfeito Perfeito 80% Poderilha Calvão É a proporcionalidade Dá na mesma coisa Dá no mesmo Pronto Pronto Está aí Anotem Para vocês Verificarem E Já sabe A nota Que vocês Vão tirar Agora é pegar O carderninho Lá no sistema Jogar duro É besterol Também Super fácil E já garante O São João Com tranquilidade Pronto Vou apagar aqui O quadro Alguém vai escrever Aqui o gabarito Pronto Perfeito Com isso aí Peço para vocês Pegarem o livro Vamos lá Daniel Inaugurar o livro Unidade 4 Página 100 Pois é Júlia Dois horários Então, gente A quarta A quarta questão É até vergonhosa Para um oitavo ano É ainda mais fácil Lembra daquilo Que a gente viu Enquanto sexto ano De fazer conversão De unidades de medida A gente viu Unidades de comprimento Unidades de área Unidades de volume Unidades de capacidade A mesma coisa A mesma coisa A mesma besteira O assunto é Medidas Comprimento E superfície Página 100 Júlia 100 Besteira 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 Daniel, a única diferença que você vai pegar Para que você tenha uma ideia Vai ser a questão da circunferência Enquanto você é o oitavo ano Você já tem a ideia do número irracional E o número pi Aí, essas coisas você não veria no sexto ano Mas os demais Você vai ver até o primeiro exercício A besteira que é Vamos lá, gente Unidade 4 Medidas, cumprimento e superfície A gente observa aqui na página Na página 100 Que tem uma fachada de um edifício em Berlim Na Alemanha E na página 101 A gente tem um relógio de parede Do Museu de Ossai Paris, França E vem aqui na página 100 A regularidade de certas formas geométricas Além de questões práticas São razões para que quadrados, retângulos e tantas outras figuras Sejam usadas em construções Primeira pergunta Qual é o formato mais comum que você já observou em janelas Por fachadas de prédio? Entre quadrados, retângulos, triângulos, circunferências, trapézios, losangos Pronto Perfeito, Daniel Essa resposta aí é uma resposta pessoal Eu diria que o formato mais comum É o formato retangular O que ele falou Observou em janelas Janelas normalmente é retângulo Pontas normalmente é retângulo O formato das casas normalmente é retângulo De muro, fachada Normalmente é retângulo Tem, poxa Vai olhar as grandes igrejas As mais antigas principalmente Dá um trabalho do caramba fazer aquilo Mas O efeito é bom A gente só não vê isso com mais qualidade Talvez um dos motivos é o preço Essas coisas muito fora do padrão Não é coisa sob medida Aumenta o preço Aumenta bastante Mas tem porta e janela de tudo que é formato Pronto Aí está a página 101 Observe atentamente A janela circular Aí O exemplo Janela circular O círculo está dividido em quantas partes? Qual é a medida de cada ângulo central De cada uma dessas partes? O que ele está dizendo? Que esse relógio Na verdade Ele é uma janela Circular Entende? Ou seja, quem está do lado de dentro Você vai enxergar ela toda transparente Você enxerga tudo que está do lado de fora Só que em um formato de relógio O relógio está dividido em quantas partes? Em 12 Em 12 12 partes Você tem de 1 a 12 horas Cada setor que ele fala É como se a gente tivesse uma pizza Dividida em 12 fatias Cada fatia dessa Chamada de setor circular Então se você quiser sacanear o cara da pizza Quando vocês forem pedir Me diga Me dê um setor Ele vai dizer Hã? O quê? Está indo de ano? Enfim Então a primeira pergunta é 12 setores Aí ele pergunta Quantos graus, gente? Cada setor tem Quantos graus? A gente já parte do princípio De que Uma circunferência Ela tem 360 graus completas E você está dividido em 12 partes Né, gente? São 360 Dividido para 12 Vai dar 30 Então cada setor Tem 30 graus 12 setores quadrados Não dá não Tem que partir do centro Não dá para fazer quadrado com isso não Vai ficar sempre alguma coisa fora Tá, gente? Estão repetindo 12 setores E cada um desses setores Mede em 30 graus Tá? Se bem que tem pizza Assim que é quadrada Gente Depois dessa Gometização Que a gente passou recentemente Tem formato Tudo que é jeito Mas tem umas que servem quadradas também Mas no nosso contexto Não se aplica É fora da definição de setor Pronto Pronto Capítulo 10 Área de figuras planas Então vamos lá Cálculo de áreas de triângulos e quadriláteros Atualmente há recursos digitais Nos quais é possível analisar a superfície De um terreno Como é que está representado abaixo Com os dados levantados Pode-se calcular uma boa Com boa precisão A área do terreno Ele colocou um terreno, gente Que tem um formato De um polígono de cinco lados Aí vem Observe que o formato do terreno Lembra um polígono irregular Irregular, né? Irregular é aquele Que os lados têm medidas diferentes Nesse capítulo Vamos retomar o cálculo de área De algumas figuras geométricas planas E para começar Observe as figuras a seguir A gente tem aí na figura 1 Um retângulo Na figura 3 Um quadrado Na figura 2 Um losango A figura 4 A figura 4 Um triângulo A figura 5 Um paralelogramo E a figura 6 Um trapézio Aí vem Responda Quais são as denominações Das figuras geométricas Geométricas assim Eu já acabei de dar resposta Sem querer querendo Já adiantei a resposta É só você dizer É só você dizer Figura 1 É um retângulo Figura 2 É um losango Figura 3 Um quadrado É só dizer o nome das figuras Muito difícil Realmente Figura 4 Um triângulo 5 Um paralelogramo E a 6 Um trapézio Alguma dificuldade aí É o que eu disse É o besterol do sexto ano Com um novo contexto Segunda pergunta Que medidas precisam ser conhecidas Em cada figura geométrica acima Para que seja possível Calcular a área Vamos lá gente No caso do retângulo Do que a gente precisa Para calcular a área Perfeito Da base e da altura Ou comprimento e largura No caso do quadrado O que a gente precisa A mesma coisa Mas como a base e a altura Tem a mesma medida Você pode dizer Que é duas vezes A medida do lado Simplesmente L ao quadrado Mas chamar de base e altura Também está certinho Viu Não tem problema nenhum Na figura 2 Que é o losango O que a gente precisa Para calcular a área Opa E aí gente A área do losango Losango Duas informaçãozinhas Aí O losango é a figura 2 Lembra daquele negócio Que todo losango É quadrado E nem todo quadrado É losango Bom A questão do losango Gente Ele tem Ele é um quadrilátero E todos os lados Eles são Congruentes Assim como o quadrado O problema é Para você classificar Como losango Você não precisa Se atentar Aos ângulos internos Basta ser um quadrilátero Que tem uns 4 lados iguais É losango Agora Para ser quadrado Além disso Os ângulos internos Tem que ser de 90 graus Essa é a diferença Então Para você calcular A área de um losango Você precisa saber As suas duas diagonais A diagonal maior E a diagonal menor Beleza? Isso A diferença de um losango Para quadrado É os ângulos internos Para ser quadrado Tem que ser 90 graus Para ser losango Qualquer ângulo Qualquer ângulo possível É losango Então você pode olhar Para um quadrado E chamar de losango Que não está errado 90 graus Celsius Daniel Aí é temperatura Meu querido Como é que você botou Esse C aí Atrás? Isso aí Calma Saber duas diagonais Agora sim 90 graus Pronto? Vamos lá gente Vamos lá retomar Então a primeira é o retângulo O retângulo precisamos da base Precisamos da altura A largura e o comprimento Na figura 2 Na figura 2 É um losango Losango Para a gente calcular a área A gente precisa saber A diagonal maior E a diagonal menor Para quem não lembra Qual é a fórmula da área De um losango De um losango É diagonal maior Vezes diagonal menor Dividido por 2 A terceira É um quadrado Que é a medida Que é a medida do lado Duas vezes Base vezes altura Tanto faz Você pode dizer também Que L é o quadrado Sem problema nenhum Então Para efeito da resposta Aqui Você só precisa saber A medida do lado A figura 4 É um triângulo O triângulo a gente tem A base Vezes altura E dividir por 2 Então a gente precisa saber A base E a altura também No paralelograma A mesma coisa A base Vezes altura E no trapézio A base maior Vezes base menor Vezes altura E dividir por 2 Tá Então a gente precisa saber As bases Do trapézio E a altura Beleza gente Alguma dificuldade aí Para lembrar Pronto Continuando aqui No ano anterior Você viu como calcular A área de algumas figuras Geométricas planas Resolva as atividades Da página seguinte Para relembrar Esses cálculos Aí vem agora A atividade da página 103 Esse vegeterol aqui E ele fala o que? A área de um quadrado Com medida de lado L Pode ser obtida Pela relação Ele colocou aqui No lado No canto direito Do exercício Ele colocou A área É igual a L É o quadrado A é igual a L É o quadrado É o que ele colocou aqui Isso a gente já sabe E vem na letra A Qual é a área Qual é a área de um quadrado Que mede 9,5 cm de lado Quem pode me dizer A resposta da letra A A área de um quadrado Que mede 9,5 cm de lado Exatamente Exatamente Hein, Júlia Hein, Daniel Qual é a resposta da letra A Isso Júlia não É 90,25 Lembre-se Gente Na calculadora É invertido Ponto e vírgula Não diga que é ponto Viu? Não vai escrever ponto Na sua prova Viu? 90,25 E qual vai ser a unidade? Qual vai ser a unidade da resposta? Centímetro o que, Cauã? Exato Centímetro quadrado, né? Eu vou até colocar aqui Essa ressalva pra vocês Aqui no quadro Deixa eu mudar A câmera novamente Veja só Vocês tem isso, olha Ao quadrado Por quê? Lá em potência, né, gente? Isso daqui Se fosse aberto A gente teria isso, olha 9,5 centímetros Vezes 9,5 Centímetros, né? Ou seja 9,5 por 9,5 Dá 90,25 Centímetro vezes centímetros Conceba a base Somos expoentes, né? Fica aí Ao quadrado Ou você também pode interpretar Desse jeito E dá a mesma coisa, né? Vai ser 9,5 ao quadrado Que dá 90,25 Centímetro ao quadrado Já tá aqui Então lembre-se sempre disso Da unidade A segunda pergunta Ele fala Qual é a medida Do lado de um quadrado Cuja área É igual a 8,100 centímetros Quadrado, gente? Ele agora fez a pergunta Ao contrário Ele te deu a área E quer saber A medida do lado Quem pode responder A letra B? A letra B Não, Dali A fórmula é a mesma Só pra lembrar Não, não, não Vamos lá, gente Ele disse que a área De um quadrado É 8,100 Então A fórmula é a mesma Só que 8,100 Fica aqui No lugar da área Tá? Eu vou até inverter Isso aqui Pra que vocês Não confundam as ideias Mas é a mesma coisa Eu posso trabalhar Com a letra Do lado direito também Ó Tal quadrado Como é que eu desfaço isso? Raiz quadrada, né? Pronto Quem vai ser Raiz quadrada De 8,100? 90, né? 90 o quê? Centímetros Bem fácil Não posso vacinar Agora, por idade Assim, pegou a mensagem Essa é a mensagem Deixa eu ver aqui Pronto, gente Alguma dúvida? Oi Carlos mandou mensagem No WhatsApp Dizendo que tá tentando Entrar e não tá conseguindo Não entendi Carlos me mandou Uma mensagem No WhatsApp Dizendo que tá tentando Entrar e não tá conseguindo Ah, Michel Aí tem que ser Entrada A pedir a Luciana A Nidia A gente não tem Esse controle, não É isso que tem Acesso A parte De administrador Só um instantinho aqui, gente Vai 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 Vai! 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 Pronto, pronto. Vamos lá, gente. Letra C. Letra C fala o quê? Multiplicando a medida do lado do quadrado. A medida de sua base deve ser multiplicada por qual número? Quem consegue responder a letra C da primeira questão? É assim, Calma. Veja só. Eu vou aqui ler com mais calma aqui. Multiplicando a medida do lado do quadrado. A medida de sua área deve ser multiplicada por qual número? Multiplicando não, perdão. Duplicando, viu? Perdão aí. Então, significa assim. Você tem um quadrado. Está certo? Esse quadrado, eu digo a você que ele tem lado 2. Qual seria a área de um quadrado de lado 2? Não seria 2 vezes 2, que daria 4? Então, um quadrado que tem lado 2 tem área 4. Até aí, tudo bem? Aí ele pergunta. E se você duplicar o lado desse quadrado? Se ele é 2, duplicando, ele fica 4. Qual seria a área desse quadrado de lado 4? 4 ao quadrado 16. Então, observe que... O quadrado de lado 2 tem área 4. E o quadrado de lado 4 tem área 16. Observe que a área ficou 4 e 16. Aí eu lhe pergunto. Quando você dobrou essa medida do lado, o que aconteceu com a área? Você teve que multiplicar por que número? Que número você multiplicou 4 para que ele virasse 16? Perfeito. Essa é a resposta, tá? Então, quando você dobra, você tem que multiplicar a área por 4. Essa é a relação. Então, a resposta aqui, letra 100 é 4. Pronto, gente. Alguma dúvida? Deixa eu ir embora. Vamos para a segunda agora. Segunda questão, ele fala o quê? A área de um retângulo de lados medindo B, que é base H, que é altura, pode ser calculada pela relação. Reparem que a relação que ele colocou aqui do lado é o quê? Que a área do retângulo é base vezes altura. A gente já sabia disso. Então, vamos lá. Letra A. Qual é a área de uma folha de papel de formato A4? Uma folha de papel convencional de impressora, enfim. Considerando suas medidas são de 21 centímetros por 29,7 centímetros, gente. Quem pode calcular essa área para mim? Responder a letra A da segunda questão. Não, não. Multiplique um pelo outro, Daniel. Não. Não, não. O que acontece? Não, não. Não. Obrigado. 623,7. Perfeito, Júlia. E a unidade? Qual vai ser a unidade que você colocaria na resposta? Centímetro quadrado, Júlia. Vamos lá. Área é sempre a unidade ao quadrado. Está bem? É só multiplicar, Daniel. Multiplique um pelo outro. Não tem dificuldade, não. Tem certeza disso? Vamos lá. 21 vezes 29,7. 623,7. Puxa. Vamos lá. Tomem cuidado. O calculador errando, a multiplicaçãozinha besta. Repare. Se tivesse essa alternativa na prova, você marcava, né? Não tem certeza disso. É, é Rafa. Bonito. Pronto. Vamos lá. Letra B. Vamos lá, gente. Prestar atenção na letra B, que é a mesma coisa como foi a letra C da primeira questão. Vamos analisar. Se multiplicarmos a medida da base de um retângulo por 3. Olha só. Se multiplicarmos a medida da base de um retângulo por 3 e a medida da altura por 2, a medida de sua área deve ser multiplicada por qual número? Para vocês analisarem, gente, peguem um retângulo qualquer, um retângulo de, por exemplo, 1 por 2, 2 por 3. Calculem a área. Depois você faz as alterações, que é a questão que o Tinto impor, né? E vocês calcularem a área de novo. E vocês verifiquem qual foi a mudança da área, qual foi o comportamento. Vamos lá. Estou aguardando que vocês me respondam aí a letra B. e a letra B. E aí, qual é a resposta? Oxê, que nem tentou, Júlia. Vamos lá, vamos de novo. Vamos fazer aqui um testezinho. Vamos pegar aqui um retângulo qualquer. A área dele não vai ser 6. Não é isso? O que é que ele falou? Se multiplicarmos a medida da base de um retângulo por 3. Ou seja, a base é 3, né? Multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. E a medida da altura por 2. A altura, né? 2. 2 vezes 2, 4. Qual vai ser a área? 4 vezes 9. Está certo? Qual é o número que eu multiplico por 6 que dá 36? Hein? Show! Essa é a resposta. O 6. Pronto. Segunda é a questão completa. Vamos para a terceira. Deixa eu ler aqui, Júlia, para eu saber se dá para a gente fazer alguma coisinha, viu? Mas se for um algum exercício B, já com pouco a gente pode até completar aqui. Pega uma folha de papel e a gente mesmo faz. Vamos lá. A área de um paralelogramo de base B e de altura H pode ser calculada pela relação. Base vezes altura, perfeito. Junte-se a um colega e siga os passos para verificar que um paralelogramo de altura A equivale... Brincadeira. Mesma coisa, gente, pelo amor de Deus. Desenho paralelogramo. Eu vou pular isso aqui, viu, gente? Vamos para a quarta. O assunto já é bicho, ainda quer que desenhe? Vamos lá. Vamos para a quarta questão, ver se tem alguma coisa mais interessante para a gente fazer. Diz o quê? A área de um losângulo de diagonais medindo D maiúsculo e D minúsculo pode ser calculada pela relação. Que foi o que a gente viu lá no enunciado, né? Que é a diagonal maior vezes a diagonal menor. E tudo isso a gente divide por dois. A fórmula o livro já deu. Aí ele colocou, siga os passos para compreender essa relação. A mesma coisa também da quarta questão, gente. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Vamos supor, um quadrilátero, ele pode ser formado por dois ou mais triângulos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, se eu tenho um quadrado, por exemplo, eu posso dividir ele em dois triângulos. Eu posso dividir ele em quatro triângulos. Aqui, olha. Tudo é triângulo. Triângulo é qualquer figura de três lados. Mas observe só. Se eu tenho um retângulo e eu só quero a metade dele. Ele não tem o formato de um triângulo? Tem, né? Aí eu lhe pergunto. Se o retângulo todo é base vezes altura. Mas eu só quero a metade. Então, vai ser base vezes altura dividido por dois. Essa é a ideia. Por isso que a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por dois. Porque você só quer a metade. Essa é a ideia. Esse negócio é interessante, é bacana, massa. Mas essas coisas a gente já viu no sexto ano. Vamos lá. Quinta questão. A área de um trapézio de base B maiúscula e B minúscula com medida a altura H pode ser obtida pela relação. Beleza? Que é a base maior mais a base menor dividido por dois e depois multiplica pela altura. Ou você simplesmente pode chegar base maior vezes base menor depois multiplica e depois dividida no mesmo jeito. Não tem problema nenhum, não. Aí ele vem a letra A. Desenhe no caderno um trapézio que a base menor meça quatro a base maior meça dez e a distância entre as bases que no caso é a altura que mede cinco. Então, vamos lá. Vamos desenhar. Quinta questão. Ele botou aqui no caso base menor meça quatro base maior meça dez e a altura meça cinco que é isso aqui. Pronto. Precisa não, Daniel. Você tem o próprio livro com a figura. Ali bem, calcule a área desse trapézio. Beleza. Qual é a área do trapézio? É a base maior mais a base menor dividido por dois e multiplica pela altura. Então, é só substituir. Quem é a base maior? Dez. Quem é a base menor? Quatro. Dividido por dois quem é a altura? Cinco. Pronto. Vai ficar o quê? Vai ficar quatorze dividido por dois vezes cinco. Sete vezes cinco é igual a quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco o quê? Qual é a unidade? Centímetro. Então, fica centímetro quadrado. E aí, gente. Besteira, besteira, besteira. E aí, gente. Vamos lá. Sexta questão. Ele fala o quê? A área de um triângulo de base B e de altura H pode ser calculada pela relação base B e essa altura dividido por dois. Observando a ilustração acima, explique a relação entre a área de um paralelogramo e a do triângulo. Gente, eu já tinha dito. O triângulo equivale a metade da área de um paralelogramo. Só basta dizer isso. Dizer que a superfície ocupada pelo triângulo equivale a metade da superfície ocupada por um paralelogramo que tem a mesma base que tem a mesma altura. Certo, gente? Na letra B, desenhe no carderno triângulo que a medida da base seja 10 e a altura seja 5. letra C. Popular área. Então, vamos nessa. é a base vezes a altura e dividido por dois. Quem é a base? 10. Quem é a altura? 5. Então, vamos ter 50 dividido por 2. Meu resultado é 25 centímetros quadrados. Pronto. Sexta questão também, gente. Tchau, gente. Pronto. Tem alguém copiando a sexta questão? Pronto. Beleza, gente. Eu peço aí para vocês. Fazer o restante do exercício, né? O que for possível. Se tiver perguntas assim como a quinta, como a quinta não, como a quarta questão, como a terceira, essas coisas não precisa responder, só se vocês realmente quiserem fazer essa prática com desenho. E a gente, na aula de amanhã, a gente retoma o exercício, tá? Mas pelo menos tentem, principalmente a questão 11, a 12. A seis. A seis foi que eu acabei de... foi que eu acabei de responder, Júlia. Eita, Júlia, eita, meu Deus do céu. É, acerta, mas tá com um cara aqui, não vai precisar, não. Viu, gente? Então... Até amanhã. Pai, Deus. Tchau, tchau. 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 E aí